A esta altura de nossa caminhada, você já está desenvolvendo a habilidade de estudar e meditar na Palavra de Deus. Que maravilha! Porque dessa forma você vai poder aproveitar mais e melhor a sua leitura diária da Bíblia. Vamos ao Salmo de hoje, Salmo 132. Davi agradece a Deus pela certeza de que ele abençoará sua família na posteridade. Esse é o resumo do capítulo de hoje. O que nós aprendemos com isso? Deus pode cuidar não apenas de nós, mas também de nossa família. A leitura de hoje é muito importante para nossa vida, porque é ótimo saber que Deus cuida de nós, mas é melhor ainda saber que ele quer e pode cuidar da nossa família. Com essa certeza no coração, viva este dia, pois Deus ama você e ele vai abençoar, ele vai cuidar de você hoje. E aí